Música Falsificadores, fascistas e pecadores Ambicionos, afiliados, são os pecadores É o mundo em qual nós vivemos nesse tempo Os homens vivem no povo, hoje é levado a pé O que sempre é rápido, é rápido, é o céu O que querem mesmo, é levado ao império De integrados, mal e pé Constituição, são os pecadores, modernos, são a reputição Viva, voz e brava, são da graça muitos dias Pra ganhar onde não, fazem até coadinha Onde vem sendo a mão do povo, onde eles choram É��, éterigento, eu vou ser só e gar街 Mas quando eu, 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 eu aprendi Confianso do pecador Para o que é louco, que Deus é um cartão É viver e se divertir, eles são gente da vida Não há mais que não sente a unção de Deus em sua vida Não há mais que não tem rua reservando lá em cima Não há mais que vivem só, sem a proteção de Deus Não há mais que estende a luz que o Senhor desceu Não há mais que são levados para o rádio do profundo Não há mais que são levados pelo inimigo e o mundo Não há mais que não conhece o poder de sobrenatural Não há mais que brilhamos todos os velhos sem paz Não há mais que não possuem o privilégio que nós temos Que sente a Jesus ou não sentimos o momento Não há mais que não recebem o poder que recebeu a Criadora Não há mais que não recebem o poder que recebeu a Criadora Não há mais que não recebem o poder de sobrenatural Não há mais que não recebem o poder que recebeu a Criadora O que é loucos que tem fogo de sua cabeça ao pé Loucos que mandam o menino ver a caixa ré Loucos que mandam topar no mar e se abrem Loucos que tomam a pedra hoje em um diabote Loucos que até a sombra é perfeição Loucos que tem os anjos e eles tem condensão Loucos que caminham sobre o mar sem afundar Loucos que rebelam no mar até derrubar Loucos que servem no leão e que esperam a Jesus Para não adorbar o céu Loucos que vale a pena